Fala aí pessoal, beleza? Tamo no começo do vídeo aqui pra avisar vocês. Pessoal, se liga, muitas entregas sendo feitas aí, cara, faz mais ou menos aí uns 10 minutos aceitar as 30 propostas ali. Essa semana aí foi meio lento de entregas, mas tamo voltando aí certinho. Mandei bastante skin, cara, tem bastante brinde disponível, pode utilizar aí você vai receber já num dia depois ou no mesmo dia. Tô colocando tudo em dia aí, beleza? E seguinte, vai ter os brindes especiais, sai hoje esse vídeo aí pra vocês lá pelas 18 horas, que vai ser pra quem depositar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes aí esse mês, 1 dólar ou mais, beleza? Então vai ter os brindes especiais, fica de olho aí que vai tá bem top os brindes, beleza? Não deu tempo ainda, não tive tempo ainda de fazer o sorteio da Carambit, eu vou tá tirando a Carambit essa semana pra fazer pra vocês, beleza? Seguinte então, bora lá pro site, cara, bora lá pro site pra tá... Vamos lá tentar ganhar alguma coisinha top, bora lá. Pessoal, tô aqui no site, pessoal, o pessoal tá abrindo caixa aqui, são 6 horas da manhã mais ou menos, mano, tem 10 mil, tenho 10 mil coins aqui, velho. 10 mil coins daqui, vamos ver, eu nem faço ideia, 1.500, 1.500 dólares mais ou menos a gente tem aqui, uns 1.450 dólares por aí. Mano, vamos abrir aqui, velho, 1.450 dólares, caixa de vaca não voltou. Mano, guys, vamos lá, vai. 1.500 dólares da IPK Knife, bora, bora lá, velho. Se der ruim, deu ruim. Eu tirei o som porque tá muito alto, tô com o ouvido meio ruim, guys. Mano, 1.500 dólares da IPK Knife, meu Deus, passa, 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 passa. Meu Deus, de primeira, não acredito, não acredito, tiramos uma coisa muito boa de primeira, que isso, guys. Que isso, mano, foi igual demais, guys, isso daí foi igual demais. Mano do céu, 6.600 coins, cara. Só ela, dá mais da metade do que a gente já tem. Cara, é quase impossível de sair do prejuízo aqui. Não vou falar impossível, porque, olha lá, 0.00028, a gente deu muita sorte, cara. Não é impossível, porque, você está ligado, essa IPK Knife aqui, mano, essa caixa aqui já ripou muita gente. Já deixou a gente, já deu muita grana também, mas já ripou muita gente. Vamos ver aqui. Vamos abrir bastante dela aqui, ver o que vem. O que vem agora? Ah, essa faquinha aí, beleza, mano. Cara, é 600? 608? É, vai. Ela sempre vem um pouquinho mais cara, então vale a pena. E tem o bônus ainda, né, mano? 1.500 dólares ali, contando com os 40% do código free end aí, né? Pra quem não sabe... Hum, essa ideia é bem ruim. Pra quem não sabe, se você utilizar o código free end aqui, quando você deposita, você ganha 40% de bônus. E ainda ganha um brindezão top, garantido. Quanto mais você depositar, maior o brinde, guys. Mano, é o seguinte, velho. Vamos ver aqui, cara. Cadê? Hiperknife. Hiperknife. Bora lá, abre mais uma, vai. Bora lá. Bora abrir mais. Bora abrir mais. O que vem agora? Não, essa daí acho que é a piorzinha de todas. Tá valendo 10 dólares, nem isso, dependendo. É, nem isso, cara. Tá valendo quantos? 9,45. Bora lá. Essa acho que é a piorzinha de... Não, a piorzinha de todas é essa daqui ainda. Tem uma pior ainda, ó. Mano, uma se move aí, eu estaria feliz. Fiz uma que rabaram, então, nem se diga, né? Tá. Hiperbite também é ruim, cara. Olha aqui uns 15 dólares. Beleza, cara. Estamos chegando na metade do saldo ali. A gente vai saindo um profit muito bom por causa da carambite. Podia ser melhor, se a gente tiver mais sorte. Só que a gente só está droppando coisa ruim. Droppasse outra carambite dessa daqui, mano. Podia se lavar, cara. Muita sorte. Vamos ver, mano. Uma não é uma nova dessa daqui seria interessante. Uma flip, velho. Mas, cara, qualquer faquinha que vinha aqui eu já estou feliz porque já é um adicional já. Mac Industrias... Não, não. 137. Cara, vai uma Falcon Marble Fade. Vai, humilde. Falcon Marble Fade é humilde. Uma Guts Tiger Tooth é humilde também. Tá. Pedir a Guts errada. O que vem agora pra gente? Vamos ver. Mais uma é modo rápido. Opa! 600, uma Guts Tiger Tooth. Pedir, veio. Bora lá. Gutsinha humilde. Vamos ver. Mais uma Gutsinha. Beleza. Tá bom, mano. Como a gente está no... Se a gente tirar a coisa que é do valor da caixa ou perto, como a gente tirou uma de 6.900 ali, é profit, mano. Se a gente tiver tirado tudo... Nossa, a gente ia quase ter complicado dobrar ali, né? Vamos ver ali. Golden Coin. Não. Mais uma modo rápido? Não. Não deu bom, não. É, mano. Não sei se... Cara... Eu acho que a gente vai estar perto dos 10.000. Não sei nem se a gente vai ter um profit, cara. Eu estou com medo porque a gente está dando muito azar, velho. Tá bom. Agora deu bom. Acho que a gente vai estar ali nos 10.000. Não passa de 12, não, cara. Passa de 12, não. Não sei nem se chega no... No 10. Sei, não. Foi muito bom aquela faca ali. Só que veio umas coisas muito ruins, mano. E a última modo rápido? Outra Guts. Beleza. Ó, agora deu uma ajudada. Mano, 200. Dá para a gente abrir uma caixa do cachorro. Bora lá, cara. Cachorro, manda para a gente uma Canambit Casey Harned. Olha essa luvinha aqui de 10.000 coins, ó. Ó, é mais do que a gente começou. 1.500 dólares essa luvinha aqui. Hum, essa MP9 era muito boa. Essa Fiverdrin nem tanto. Mano, Fiverdrin vai para... De 30 para 300. Bora, confia. 6%. Não veio. Mas agora vem, ó. É porque não é o dia da UPA, é o dia da Glock. 30 para 300. Bora lá. É, não veio, guys. Começamos com 10.000, 1.500 dólares ali. Fora o bônus. Estamos com 11.119. Cara, foi muito bom. Foi um profit. Se você contar com o bônus aí, ó. Se você depostar aí com o código FRIEND. Se você depostar 1.100 dólares. Menos até. Se você depostar 1.000 dólares. Você teria mais 1.050. Você teria ali o que a gente começou. Que equivale a 1.500 dólares. Certo? Por causa que o bônus ia ser bem grande. Então, 1.450 ali. 1.450 dólares de bônus. Então, cara. Pela loja, 450 dólares de bônus aqui. Mais uma faca top simples. Que ela vale bem mais que ela aqui. Ela não vale só isso aqui, não. Ela deve estar valendo uns 1.000 dólares essa faca aqui fora do site. Sempre vem mais cara. Mano, eu acho que a gente saiu daqui com uns... 1.600. A gente deve estar saindo daqui com uns 1.700 dólares. Por aí. Por aí. Fora do site. Bem, nice. Ó, temos o bonus points ali. Vamos abrir. Hoje foi muito bom aqui no CSGO.net. Essa facinha salvou muito. Ele não estava esperando de primeiro ainda. Então, né, mano. Salvou muito. A Hyperknife. É uma caixa que... Eu sempre falo pro pessoal. Abre se você tiver ali. Quiser arriscar mesmo. Se tiver sobrando. É uma caixinha bem difícil. Mas é isso. É aquilo, guys. Formulário aí na descrição. Boa sorte a todos aí apostando. E aquilo. Valeu. Falou. Fui.